Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal vamos aí para mais um gameplay de Scary Teacher Pessoal e agora a gente vai passar aqui a missão Stick to a Pie, onde a gente vai ter que fazer uma pequena alteração ali no bolo dela né Então vamos lá E lembrando pessoal, se você está gostando desse tipo de vídeo aqui do Scary Teacher, deixa o seu like aí para incentivar a gente a fazer mais vídeos como esse, tá bom? Vamos lá então pessoal Essa missão aqui pessoal, ela é bem fácil Ela é bem fácil mesmo, não tem muito segredo dessa missão aqui não Ao contrário de outras que a gente já passou e que são bem mais difíceis Essa daqui ela é bem tranquila Todos os itens já estão aqui ó A gente vai pegar aqui essa cola aqui né E esse creme E o que a gente vai fazer? A gente já vai para a cozinha E dali da cozinha mesmo a gente já consegue cumprir a missão totalmente É, se ela não ver a gente né Deixa eu ver aqui, vou ter que entrar em algum lugar agora Acho que se eu entrar na cozinha Acho que ela já Vai entrar aqui na cozinha que provavelmente ela não vai vir atrás da gente Subiu para cima Beleza Próximo passo é pegar essa faca aqui Que está em cima da mesa aqui já né Pronto e agora é só ir aqui na geladeira Vai ter o bolo dela aqui né Cortamos o bolo né Agora a gente pega aqui a cola Colocamos a cola no meio do bolo Beleza, agora a gente pega O creme aqui né Para disfarçar Beleza, agora é só esperar Vamos aguardar um pouquinho Leleza, agora é só ir Eu amo E é isso aí pessoal, essa missão então é bem simples mesmo, bem fácil de passar, não tem segredo nenhum não. Bom pessoal, então vamos agora para a próxima missão, que é essa missão aqui, Downing Around, balhaçadas, né, então vamos lá. Essa missão aqui a gente vai ter que fazer algumas alterações aqui na maquiagem dela, né, sabotar a maquiagem dela, trocar ali as maquiagens, para quando ela for colocar a maquiagem ali, ela vai ficar parecida com um palhaço. Beleza, vamos lá. Bom pessoal, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai aqui na salinha de vídeo, né. Dá para que a gente entra por aqui mesmo. Aqui está o nosso primeiro item que a gente vai precisar, no caso é o batom, né. Deixa eu ver agora, acho que ela está saindo, deixa eu ver o que lugar que ela está vindo, para ela não vir atrás de mim aqui. Ah tá, ela saiu para fora, beleza, ficou tranquilo agora, ah não. Eu achei que ela estava saindo para fora, lá da porta de trás da cozinha, mas não estava não. Esperar ela ir para lá, e a gente vai subir. Acho que dá para aí, vamos ver. Bom, temos aqui. Deixa eu ver, tal, 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 não é aqui ainda. Aqui no escritório, né. Tem outro item. Ih, ela veio aqui atrás de mim, vamos ver se ela não vai. Deixa eu puxar aqui. Tem esse item aqui, que eu nem sei o que é isso aqui. Vamos lá, agora o próximo. Está no escritório. Deixa eu sair por aqui. Deixa eu ver se ela está na parte de baixo ou na parte de cima. Ela está na parte de baixo. Deixa eu chegar para cá. Música, ah não, é para lá. O banheiro. Claro, eu posso parecer boa em tudo. Aí, é esse daqui que está no quarto dela. Agora sim, agora a gente vai voltar aqui para o escritório. Deixa eu fechar aqui. E agora aqui que a gente vai fazer as alterações. Vamos trocar esse daqui. Estojo, né. Agora vamos trocar o batom. E depois aqui, a gente troca esse outro item aqui, que eu não sei qual é. Isso. Vamos lá. Beleza, agora é só a gente dar no pé daqui, né. E aguardar, vamos ver. Ela está lá na cozinha. Deixa eu ver se ela vai subir. É, ela já subiu com o andar de cima. Beleza, pessoal. Então, está aí. No desfile ali, uma meia hora que ela for desfilar, ela vai passar a maquiagem errada. Aí. Aí. para fechar o vídeo então pessoal mais duas missões aí lembrando que se você estiver gostando da série de vídeos aí de Scary Teacher deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos